Olá, eu sou a professora Vânia Gomes Uim do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos e é com imenso prazer que apresento o grupo de pesquisa que lidero, que se chama Grupo de Estudo e Pesquisa em Química Verde e Sustentabilidade e Educação. Esse grupo tem várias linhas de pesquisa, mas eu saliento aqui duas. A primeira delas seria a própria Química Verde, que tem como objetivo o desenvolvimento de produtos e processos considerados ambientalmente mais corretos, com foco na Química Analítica também. E a outra linha que coloca o ênfase é voltada à formação de profissionais no campo científico, com especial atenção à Química. E aí entra a questão da ambientalização curricular ou indicadores de sustentabilidade na educação superior. Bom, quem quiser mais informações pode acessar a página do grupo, que é www.fiscar.br.gpqv.